O presidente Lula sancionou o lei que estabelece o atendimento nas delegacias da mulher em todo o país para que funcione 24 horas ininterruptas. O decreto entrou em vigor desde a data de sua publicação, ocorrida dia 4 de abril. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi vítima de tentativa de feminicídio pelo ex-marido. Para ela, a nova lei é muito importante. É uma ideia muito boa que favorece as mulheres que são vítimas de feminicídio, igual como eu fui vítima de tentativa de feminicídio, um atentado que eu sofri com arma de fogo na cabeça. E como eu escapei dessa, mas muitas não escaparam para trás. E é bom que evita muito acontecer isso futuramente. Já favorece muito as mulheres que têm horário, que geralmente delegacias estão fechadas. Não tem um apoio. Agora vai ter. O decreto ainda prevê que as delegacias especializadas em atendimento à mulher devem funcionar todos os dias, inclusive em feriados e fins de semana. A lei prevê que as mulheres que buscam atendimento devem ser atendidas em salas privadas e de preferência por policiais do sexo feminino. As unidades ainda devem prestar assistência psicológica e jurídica para as vítimas de violência. Para a psicóloga Josiane Rolim, as vítimas de violência precisam de um acompanhamento especial. O atendimento psicológico é muito importante. Antes, durante e depois que essa mulher tenha essa questão da violência psicológica, da violência física, da violência moral, que existem vários tipos de violência. E essa mulher, a gente recebe essas demandas aqui pelo CRAS, que essa mulher lavada a delegacia, ela consegue fazer essa denúncia, e que é muito importante que isso aconteça. Quando isso acontece, esses casos vêm encaminhados para o CRAS. Quando essas mulheres chegam até aqui, a gente tenta ouvir, acolher essa mulher e orientar, para que ela busque o atendimento psicológico, que é um atendimento contínuo, algo que aqui pelo CRAS a gente não pode oferecer. Aí a gente tem esse atendimento na rede da saúde. E mostrar a importância dessa mulher, porque depois que acontece isso, que ela denuncia, essa mulher tem que se reestruturar de novo. Ter uma vida depois disso. E muitas mulheres, às vezes, são dependentes desse companheiro. É o que a gente fala, que é aquela mulher que acaba entrando no ciclo da dependência emocional, aonde ela acaba, às vezes, voltando com esse companheiro, com essa necessidade. Então, o atendimento psicológico, enfatizado mesmo, ela entender essa importância, vai fazer ela quebrar, romper esse ciclo que a gente fala, para que assim ela possa entender a necessidade, entender o seu valor, entender que ela não merece ficar com esse companheiro muitas das vezes, e aí sim conseguir quebrar essa barreira do ciclo e seguir uma nova vida. Nossa entrevistada relata que tem um projétil alojado em sua cabeça, após ser atingida por um disparo de arma de fogo, e sofre muitas consequências. Eu convivi com um companheiro que antes falava que amava, né? Por 19 anos tenho filhos com ele, desse casamento, e num determinado momento não deu mais certo. Eu tentei apanhar um fim nesse relacionamento, devido a ver muitas coisas, traições, essas coisas, e a gente cansa de lutar sozinha, a pessoa não muda, né? Eu tentei encerrar o casamento, cada um para o seu lado, só que ele não aceitou. Ele se achou direito que era meu dono, né? E por eu não aceitar, ele tentou contra a minha vida. Ele tentou me matar com uma espingarda, um tiro na cabeça. Fiquei três dias na UTI, saí, ficou alguma sequela, né? Ainda tenho projétil no crânio, cravado, não posso fazer operação devido à complicação. E eu vou ter que viver com isso agora, né? Que é um trauma que a gente passa. Eu passei muito trauma psicológico, trauma verbal, físico, assim, devido às agressões, né? É com palavra, com atitude, com ação, sempre são agressões, né? E a gente, devido a essa lei agora, vai, creio eu, que vai melhorar muito, vai salvar muitas mulheres por aí. Em Rolim de Moura, há uma preocupação em função do efetivo de agentes da Delegacia da Mulher para a prestação do serviço público. Rolim de Moura Rolim de Moura